Não pensamos em tu, vou pensar que os pensadores, é de meu solta animação Brincadeira deu o limite, vai medir mais, isso é você que Vão saber pra ele gostar do beat Ela nunca baixar, nunca subir, nunca baixar, mano nunca subir Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom Aí tá bom, aí tá bom Já toma leite com essa minhota, já toma leite com essa minhota Ela baixa bem, ela baixa bem, ela baixa bem Ela nunca baixar, nunca subir, nunca baixar, mano nunca subir Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom Ela nunca baixar, nunca subir, vamos embora Ela mistura o cuca com o oca Agora coração novo pita, diga tamera que não se atista Ela faz, ela mente, aí tá bom, aí tá bom Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom Ela nunca baixar, nunca subir, nunca baixar, mano nunca subir Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Esse ano o plego, todo o povo da lana passe Vamo lá Stimpy News, o blog da atualidade Tchau